Um projeto do Ministério Público do Trabalho em parceria com o Senai Goiás tem feito a diferença na vida de estrangeiros que chegam a Goiás em busca de uma vida melhor. Eles recebem qualificação profissional e emprego. É uma ajuda e tanto para que eles possam retomar a dignidade. São histórias de muito sofrimento e ao mesmo tempo garra. Venezuela, venezuelanos, haitianos, pessoas que foram obrigadas a dar uma pausa nos sonhos. Deixaram tudo para trás em prol da sobrevivência. Muitos estão no Brasil após a forte crise econômica e política que assolou os países de origem. No começo, as oportunidades de trabalho por aqui foram encaradas como uma luz no fim do túnel. Só que, na verdade, era uma mesma exploração. Eu comecei trabalhando fazendo patina. Ganava três, me dava 30, 40, depende do que durava no dia. Vendo que essa é uma realidade de muitos refugiados, o Ministério Público do Trabalho agiu e foi em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai. O projeto Mais um Sem Dor foi o responsável por cruzar, ou melhor, costurar o caminho da Paola a uma confecção de lingeries e pijamas femininos de Goiânia. Ela fez um curso de costura industrial no Senai e, de lá, foi encaminhada para trabalhar como costureira. No dia da entrevista, antes mesmo de fazer o teste, Paola provou que merecia ficar. E eu vim andando da Avenida Goiânia aqui porque eu precisava trabalhar. Dois horas de caminhar. Não tinha dinheiro para tomar nem água quando eu cheguei aqui. Eu cheguei muito cansada. E ficou. Está contratada desde janeiro, quando começou a ser treinada de acordo com o perfil do profissional que a empresa precisa. Foi muito difícil. Mas, graças a Deus, eles tiveram muita paciência e me andaram muito na oportunidade. Depois de Paola, chegaram outros cinco refugiados. Eles têm muita força de vontade, né? Então, é isso que faz a gente persistir, pela força de vontade que eles têm de aprender. Tudo começou no final de 2020, em que a fábrica foi instalada neste espaço no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. E, inicialmente, precisavam contratar quatro costureiras. Vinte dias procurando e nenhuma contratação. Foi então que a Thaís, que é dona da marca, buscou no Senai alguma solução. Quem sabe algum profissional que tivesse saído de algum curso e aí ela conseguisse preencher essas vagas. Mas aí ela ficou sabendo do projeto Mais Um Sem Dor. E aí, o que vocês fizeram com essa informação? Primeiramente, foi uma surpresa, né? Nós não esperávamos que essa indicação do Senai fosse por estrangeiros, né? E aí, diante da ausência de candidatos brasileiros e dessa oportunidade, né? Eu enxerguei como uma oportunidade mesmo, a gente resolveu encarar o desafio. Mais quatro vagas de costureira estão abertas. A empresária quer continuar do projeto. E o que é que é pra você ver isso daqui hoje funcionar desse jeito? Ah, é gratificante. É gratificante. Principalmente, é poder perceber que nós, através do nosso trabalho, podemos transformar a vida dessas pessoas, né? A capacitação dos profissionais é feita na faculdade do Senai. A segunda turma de costura está em aulas e tem 15 alunas. Aqui ninguém pagou nada. Elas ainda ganham vales alimentação e transporte. Em dois meses, poderão entender mais sobre realização e não somente de sonhos. Buscando um futuro melhor, né? E a costura é um bom futuro. Pra mim, tá sendo bom demais da conta. Nossa, aprendizado demais da conta. A partir dessa qualificação, eles já são encaminhados para o mercado de trabalho, também pelo Ministério Público. As empresas recebem um selo, né? Que estão acolhendo essas pessoas e elas são absorvidas hoje por esse mercado. Desde o ano passado, o Mais Um Sem Dor já enxugou as lágrimas de 93 pessoas que estavam vivendo de forma vulnerável. Foram 54 venezuelanas, 24 haitianas e 15 brasileiras. Entregou e vai continuar entregando muito mais do que dignidade. Acontecem muitas coisas na vida dessas mulheres no meio do caminho. E o Mais Um Sem Dor tem a intenção de resgatar essa dignidade, propiciando essa ponte entre as empresas no estado de Goiás para o trabalho decente. Ao mesmo tempo, o Mais Um Sem Dor ajuda aquele que gera o emprego e precisa da mão de obra qualificada. Até porque o segundo trimestre deste ano se destacou com o avanço na abertura de vagas no mercado de trabalho. O setor de serviços foi o que mais empregou até agora. Foram geradas 4.602 vagas, seguido do comércio, da indústria e da construção civil. Apesar de a indústria da moda em Goiás estar em alta, nem só de costura vive o projeto. Ele alcança outros gostos e dons. Nesta indústria de doces e bolos, já foram contratados seis colaboradores que vieram encaminhados pelo Senai e MPT. Fizeram o curso de auxiliar de cozinha. Trazer a diversidade para a equipe já era uma vontade da empresária. Ela só não sabia como realizar isso. Eu já tive algumas tentativas que eu trazia morador de rua, catador de papelão. E eu dava o suporte em questão de higiene pessoal, de roupa. Só porque nunca dava certo que eles não conseguiam se adaptar. E eu ficava muito frustrada e chateada. Quando eu conheci o projeto e descobri que eles davam toda a estrutura, todo o suporte, de meses antes de inserir as pessoas no mercado de trabalho, eu falei, meu Deus, era tudo o que eu sempre queria. Aqui, um dos maiores desafios, principalmente com os haitianos que foram contratados, é o da comunicação. No caso da Venete, aqui que está há 15 dias, ela não fala português, até entende um pouco do que a gente fala, mas na hora de se comunicar entre ela, que é a auxiliar de produção, e a gerente de produção, a coisa fica um pouco complicada. E aí, qual foi a solução que vocês encontraram? Foi chamar o nosso colaborador, que é da área do estoque, ele fica em outra unidade. E aí faz assim, intermédio, né? Então vamos lá. Pergunta se ela está gostando. Está gostando daqui? Tia Anibiana, ele trabalha? Sim, ela gosta muito. Muito. A partir do momento que a gente traz essas pessoas, a gente conscientiza todo o time o que é diversidade, o que é o respeito, o que é o amor. Então eu acho que isso vai plantando uma sementinha de bem em todo o time, que é claro que eles levam isso para a casa deles e isso vai aumentando cada vez mais o respeito pelo ser humano, né? E como já dizia o poeta e cantor Raul Seixas, um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto, é realidade. Eu trabalho adoro para conseguir. Eu estou me dedicando o máximo possível, talvez daqui uns 10, 15 anos, quem sabe, para não ter a minha própria maca, né? Pensar grande? Tem que pensar, pode pensar pequeno, né? Me devolveu a dignidade que eu não tinha através desse projeto. Ele me resgatou de uma situação em que eu estava em meio à prostituição, em meio ao tráfico de drogas e esse projeto apareceu na minha vida em um momento em que eu tinha perdido todas as esperanças, né? E aí E aí E aí E aí